Fala galera, beleza, bom dia Então deu boa Estamos aqui no Mato Grosso Aqui é o Porteirão Não sei o nome desse lugar aqui Mas estamos indo para Conselvã Mato Grosso para carregar A gente já iniciou ontem, rodamos uns 180 km até aqui Aí a gente chegou de noite aqui, dormimos aqui E agora vamos seguir Viagem Hoje se Deus quiser dá tudo certo A gente chega lá Hoje é 23 de setembro E é mais ou menos isso Quem não viu o vídeo de ontem Dá uma olhadinha Passamos em uma ponte ali muito louca Hoje vamos passar em outra Aí eu expliquei melhor a situação aqui Para entender É um trecho muito legal Lembra exatamente a Transamazônica Muito parecido E estou matando a saudade da Transamazônica aqui Total vai dar mais ou menos 400, 380, 400 km de chão Para ir carregar E depois mais 200 km para sair Beleza? Bora lá Saindo aqui devagarinho Aqui o pessoal que só roda aqui Eles andam na alta aqui Moendo tudo E nós vamos bem de boa aí Estamos com tempo Hoje é sábado E vamos carregar só na segunda Beleza? Bora lá Então galera Aqui no vídeo de ontem Eu falei o preço Tem que pagar um pedágio Aqui nesse porteirão O caminhão é 400 reais A carreta né Carreta 400 reais Só que é 400 reais Ida e volta Ou Como a gente não vai voltar por aqui Fica o outro papel guardado Uma próxima vez que vir Não tem data de validade Ele vale para a próxima Se for passar uma vez só É 300 Beleza? E eu fui ali ver moto Se alguém quiser vir de moto para cá Que eu acho massa É sem pilinha Não é barato Mas Né? Pela aventura E Quem Às vezes quer fazer a transamazônica Mas Não está com muito tempo Depende de onde mora Pode cruzar aqui Que é a mesma coisa Aí é 100 reais Aí a gente entrou por Giparaná Giparaná É o posto Nortão É do lado do Atacadão Que é onde a entrada Que vem para cá A gente comprou o pedágio lá Quem quiser pode comprar lá Ou paga direto aqui Abastece lá E o próximo posto Só em Conselvã Que vai dar 300 e poucos quilômetros Então Depende da autonomia Aí tem que vir com gasolina Em últimos casos Lógico Talvez Quem sabe Acha aí uma fazenda Passa alguém de carro Vai conseguir Mas claro que não dá de arriscar Então tem que trazer Um galãozinho Reserva E o carro É 150 conto Pedágio Quem quiser vir aí Mas massa Massa o trecho aí Passamos uma ponte legal Ontem Vamos passar em outra agora E várias pontezinhas Pequenas Mas show da bola Vamos lá Aí galera Passar em outra Ponte show aqui Tá do lado esquerdo Para dentro do rio Assim Vai pegar bem de lado Vai ficar show A imagem Repetindo Repetindo O que eu falei Essa é bem reforçada Mas essa é maior Você topa Vou tentar gravar Um 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 Uns 15 minutinhos Só pra ver Que beleza Pô Tô gravando aqui Só um pouquinho A gente vai passar junto Como a gente passou Na outra ponte Na outra ponte Aí se alguém falar Ah ponte madeira Porque não passou Um de cada vez Porque assim Os dois caminhões Junto Não dá o peso De uma carga Dos caminhões carregados Que passam aqui Entendeu? Então Bem tranquilo Show da bola Se a gente tivesse carregado Obviamente Passaria um de cada vez Agora o Xeré Quer tentar pescar Aqui também Na outra ponte Ontem Tentamos Não deu nada Aparecia peixe Mas ele não Fisgava Vamos ver aqui Cara Que estrada Massa Ainda não acredito Que eu tô com o caminhão Numa estrada dessa Show da bola Espetáculo Chama ele aqui na frente Vai pra mão E 204 metros Rio Roosevelt Roosevelt Não é possível Sei lá Na ponte de ontem Tinha 180 metros Show da bola Vamos ver se o pescador Hoje pega algo E aí Tá dando pra pescar? Não Não? Não Tem que dar Ó Ó Ó Ali Ali Maluco Olha só Cara Eu acho que é um galho Não Mas ele Já puxou? É Ele beliscou Agora foi Foi Ah É um galho Mesmo E agora Vamos ficar aqui? Fica aqui Fazendo o que? Comeu Passar Mas passa 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 Não Como é Não Tá louco Agora Pode trocar o anzão Não Tenta puxar Para mim Meu Deus Para arrebentar E dar ele na cara Nossa Que forte Pula Pula Vai lá E solta Que cagada E mais uma vez Não deu certo A pescaria Vamos indo Quero parar Aqui na frente Erguei o drone De novo Beleza Vamos lá E mais uma vez Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto